Inicia agora a trilha que vai nos levar para o local exato onde houve a emboscada aí de Lampião, Maré Bonita e seu bando. Ali está a nossa guia e a gente vai aí olhando vocês para mostrar aí como foi o trajeto da volante que pegou esse grupo aí do cangaço. Começando aqui a dificuldadezinha, começando aqui pela rocheirazinha seca e agora a gente entra dentro do cangaço mesmo. Vejo como a vegetação já muda, aqui meu sol, os cactos, margem aqui hoje do São Francisco. Uma trilha cheia de pedras, árvores secas, muito massa, muito bom. E o calor, o calor infernal, infernal calor. É um bucajá, é um bucajá, é uns pequenininhos. Não tem nem um bu nessa época. Já acabou já, já passei da época. É de comer? É, é bom. Faz suco, faz picolé, faz doce. No decorrer do nosso percurso da trilha, a gente vai nos passar por umas plaquinhas que nem essa identificando o nome das árvores. Essa daqui é um bucajá, que é aquele fruto amarelinho. Mais na frente vai ter a identificação dos cactos. A nossa vegetação é a caatinga. Muitas pessoas chamam todos os cactos de cactos, para ter meio chique-chique e mandacaru. Só que na verdade todos eles são cactos e todos eles acumulam água dentro dele. E há uma diferença de um para o outro. A gente tem chique-chique, mandacaru, faixeiro, coroa de frade, quipá, palma, entre outros cactos. A gente vai nos passar por esses cactos, vão estar com identificação e vocês vão ver mais ou menos a diferença de um para o outro, tá certo? Algumas plantas mais da frente, que também estão com identificação, chegam a ser plantas medicinais aqui da nossa vegetação. Onde a gente usa muito para cicatrizar feridas, ou no rindo, ou na coluna, enfim, entre outras coisas. Se vocês tiverem dúvidas em relação à vegetação, ou até mesmo a história que a gente deixa para contar lá dentro da grota, É só perguntar que eu iria responder a cada um de vocês, tá certo? Vamos lá? Para vocês, o quipá. É um cacto semelhante a esse, lampião no conflito com as volantes, ele cai e bate o olho direito no espinho do quipá. Ele tinha glaucoma desde pequeno. Devido ao afeto do espinho, prejudicou mais ainda. Ele até chegou a conseguir operar, só que como o glaucoma estava muito avançado, não teve jeito. Aonde ele perde a visão do olho direito dele. Por isso que a gente sempre costuma ver nas fotos, ele usar aquele tapa-olhos. E até mesmo um óculos, onde ele dizia que o óculos era para proteger o olho dele do calor do sol, tá certo? Aqui ao nosso lado esquerdo, esse é um córrego. É um córrego temporário, que só escorre quando chove bastante, a não ser que ele fique o tempo todo dessa forma. Boa parte do nosso percurso é dentro desse córrego. Em alguns momentos vai ter muitas pedras, e pedras essas que chegam a ser pedras soltas. É só vocês prestarem atenção para não tropeçar e se machucar, tá bom? Vocês estão bem? Tá bom, vamos lá. Que linda catinha. É tudo fechado, meu amigo. Você tem que sair desbravando toda a área. E naquela época é que era mais difícil ainda. Hoje tem uma trilhazinha aberta aqui, pelo meio da caatinga, ó. Está envolto aqui, pelo meio da caatinga. Mas naquela época não tinha. Tem que sair abrindo a mata fechada. É o poço do Tamanduá, que foi o local onde dispararam o primeiro piro contra lampião. Aqui tem uma bagata de fogo. Aqui tem que ser o local. A bagata de fogo, para quem tem alergia, lixa muito a mão, onde faz, onde pegar. É ruim, queima pra caramba. Outra coisa. Primeiro poço do Tamanduá. Da grota, o lampião pede para que um dos cangaceiros que o homem de amoroso saísse lá e viesse até aqui. Isso por volta às 5h15 da manhã, no dia 28 de julho. O amoroso sai. As volantes já estavam lá, cercando a grota. Quando ele chega aqui, ao se abaixar, para pegar o cantinho de água, ele foi surpreendido pelo primeiro tiro. O tiro foi disparado pelo abdômen. O abdômen é soldado, novato, inexperiente. Ao se deparar com o cangaceiro de frente, de tão nervoso que ele estava, ele dispara o tiro e erra. O tiro pega de rascão na carta do cheiro do amoroso. Ele consegue fugir. Da grota, o lampião ouve. Assim que ele ouve, ele sai. Da barraca, onde sai. Quando ele sai, é recebido por vários tiros. Um dos tiros pega na cabeça e o lampião é o primeiro a morrer dentro da grota. Não perca o segundo capítulo dentro da grota do Engilho. E agora? Aqui no local exato onde o lampião e o seu bando foi morto. E aproveitar o parco. E aproveitar a comida. Mas tem a outra opção. Se o barco de 4 horas não vier com muita gente, você pode ir para Entre Montes e voltar de 4 horas. Ou até mesmo pode ir de 2 horas também no barco. Só que vai ser um descorrido. E aquilo ali, meu bem? Aonde, moleque? Aquela cruz. Já pensei que era outra cruz. É ali, aqui, chegando. O local exato aqui, olha. O lampião. O seu bando. Morreu. Está aí, olha. Memorial. Lampião. O seu bando. Aqui é a grota do Engilho. Grota. Grota é isso aqui. É um local baixo dentro de um córrego temporário. A gente pode entrar e sair para qualquer lugar, diferente de gruta. Na época que o lampião estava aqui, era completamente diferente da época que está hoje. Pois aqui tinha balcões de areia. Essas pedras menores eram cobertas por areia. O abrigo lá atrás era bem mais profundo. Não cabia uma pessoa em pé dentro daquela pedra, mas dava para entrar. Muitos, quando eu chegar aqui, imagina que era o lampião que dormia embaixo daquela pedra. Mas não, quem dormia embaixo da pedra era o quinta-feira, que era um dos cangaceiros mais velhos do grupo. O lampião tinha uma barraca logo atrás da pedra, lá que estão as cruzes. Devido à chuva, sábado vai fazer 80 anos a morte do lampião. E lá para cá vai chovendo bastante, carregou areia e fica dessa forma que está aqui hoje. Ali é a cruz de lampião, Maria Bonita, na placa é o nome dos 11 cangaceiros que foram mortos aqui na grota. Aquela outra cruz é do soldado Adrião Pedro de Souza, o único soldado que morre aqui na grota, morto pelo próprio companheiro de fardo, o tenente Ombezerra. A morte dele fica mais conhecida como Fogo Amigo. Cangaço, o cangaço ele não começa com o lampião, o cangaço ele não termina com o lampião. O cangaço ele começa no final do século XVIII com José Gomes do Cabeleira. Naquela época era para combater o coronilismo. Só que o cangaço não era tão falado. O cangaço passa a ser falado a partir do momento que o Virgulino Ferreira da Silva, vulgo lampião, entra no cangaço com o objetivo de vingar a morte de seu pai. Só que antes dele entrar no cangaço, ele procurou a justiça. Só que a justiça era sempre do lado dos coronéis e não fizeram nada. Onde ele procura entrar no cangaço e fazer justiça com suas próprias mãos. Em 1929, o lampião conhece a Maria Gomes de Oliveira, a mais conhecida como Maria Bonita. Em 30, ela entrou no cangaço. Depois da participação de Maria Bonita, teve 42 mulheres no cangaço. Em 32, nasce a filha do lampião com a Maria Bonita. Maria Bonita teve quatro gestações, só que na verdade foram três abortos. Só a Esperdita que ficou. Esperdita e criança nenhum ele permitia ser criada no grupo. Onde ele dizia que choro de criança era pior do que chocar de cabra. Onde as crianças eram dadas para pessoas que tivessem condições. Inclusive, a Esperdita era criada por um casal de Porto da Folha. Eles eram conhecidos como Severo e Aurora. Tinham vários filhos com a Esperdita no meio. Ninguém ia chegar a desconfiar que era a filha do lampião. Quando eles estavam vivos, eles até iam visitar ela. Quando eles morrem, ela estava com seis anos de idade. Foi crescendo e passou a conhecer a história dos pais. Hoje, Taviva mora em Aracaju, Sergipe, com 85 anos de idade. O lampião aqui estava com dois grupos, onde eram 35 cangaceiros. Um detalhe é que o bando dele chegou a ter mais de 130 homens, só que eles não andavam sempre juntos. O lampião tinha estratégia de dividir o grupo em subgrupos, onde ele dava um líder que era um homem de confiança. Essa era a estratégia para facilitar mais a fuga dele. 35 aqui, onde eram cinco mulheres e 30 homens. Ele estava aguardando o Curisco. O Curisco era o braço de lampião, um homem de confiança. Só que o Curisco tinha um certo medo da grota, onde ele chegava a dizer que coito de uma entrada só era cova de defunto. E ele acabou não chegando a tempo aqui, não vindo para aqui, na verdade. O Curisco não vindo, o lampião tinha que ter mantimentos que era para dar continuidade com o grupo. Foi onde entrou na história o coiteiro. Coiteiro era as pessoas que a coitava, dava apoio. Pedro de Cando era o proprietário da fazenda Jico, só que ele morava no povoado Entre Montes, em Alagoas. Era um dos coiteiros do lampião. O lampião chama ele até aqui e dá dinheiro ao Pedro, onde ele vai até Piranhas, onde tem uma pequena fralívia naquela época. Onde ele começa a comprar os mantimentos. Exagerou. Comprou de sacos e mais sacos. A população chega a desconfiar. Jó Cabernácia estava na feira. Jó era conhecido como coiteiro coitado. Pelo fato de uma hora estar no lado do lampião, outra hora estar no lado das volantes. Quem desse mais dinheiro ele estava do lado. Ele também tem uma certa inveja do Pedro, por o fato de o Pedro ser o coiteiro do lampião. Ele vai até a delegacia de Piranhas, onde estava o sargento Oniceto Rodrigues. Ele diz ao sargento que apertasse o Pedro, pois o Pedro estava comprando em grande quantidade de mantimentos. Ele deveria saber o paradeiro do lampião. Dois soldados, Elias e Bida, vão até Entre Montes para pegar o Pedro. Pegaram o Pedro e retornaram até a fazenda remanso. Onde é iniciada a sessão de torturamento do Pedro. Que a cada pergunta feita e não respondida, era arrancada uma unha para o bico de punhal. É arrancada as dez unhas dos pés e das mãos. O Pedro não aguenta a tortura e a entrega ao lampião. Cinco e quinze da manhã acontece, que eu falei para vocês lá embaixo. O amoroso vai até lá, leva o tiro, pega de raspão, pega na carta o cheiro e consegue fugir. Assim que o lampião ouve, ele sai. Quando ele sai, é recebido por vários tiros. Um dos tiros pega na cabeça dele e é o primeiro a morrer. Maria Bonita leva um tiro na virilha, outro no ombro. Fica aqui, cai, fica imóvel e argonizando. Tinha um cangaceiro com o nome Luiz Pedro. Luiz, ele tinha um pacto com o lampião, que aonde o lampião morresse, ele também iria morrer junto. Ele estava conseguindo fugir. Maria Bonita vê e pergunta aí, Luiz, e o pacto que você tinha com seu capitão? Ele volta e compra a promessa dele. Logo em seguida, o cabo panta de Godoy desce. Quando ele desce, ele vê que a Maria Bonita estava viva. Ele pega ela pelos cabelos. Ela até chega a implorar que não a matasse, que ela tenha uma filha para criar, aonde ele não dá importância. Decapitou ela ainda viva. 35 que estavam aqui, 24 que conseguem fugir, 11 é mortos. Eles têm que ter uma prova que mataram o rei do cangaço, que a Bahia lança a recompensa de 50 mil contos de réis para quem entregasse o lampião vivo ou morto. As provas foram as cabeças. Os corpos ficam aqui. A gente não sabe o que aconteceu. Há um mistério em relação aos corpos. As cabeças com ouro, anel, enfim, tudo que tinha de valor que estava com o lampião, eles levam também até o Palácio São Pedro II, que hoje chega a ser a atual prefeitura de Piranhas. Foi aonde tiraram aquela foto das cabeças. Depois de Piranhas, as cabeças foram colocadas no lato de querosene com cinza para armazenar. E as cabeças fazem uma turnê macabra. Todos os locais que o lampião passa, as cabeças são expostas. Para toda a população testemunhar a morte do rei do cangaço. 30 a 31 anos, ela fica no Instituto Nuna Rodrigues, em Salvador, para ser estudadas. Onde tinha uma teoria do Lombroso. Lombroso, ele tinha a louca teoria craniana. Ele chegava a dizer que todos os crânios que tivessem a orelha pontiaguda, queixo achatado, era considerado um estrupador ou um bandido. Ninguém dá importância à teoria dele. Ele foi considerado como cientista louco. As cabeças depois é enterradas. No cemitério Quintas Las, lá mesmo em Salvador. Onde os familiares conseguem entrar na justiça e pegam as posses das cabeças para eles. Inclusive o crânio do Lampião e da Maria Bonita está em posse da filha, Espigita. E a neta, Vera. Como eu já falei, ela reside na capital Sergipano, em Aracajú. E me desvencilhar aqui do grupo turístico. Estou sozinho agora pela trilha. Pode olhar aí, para frente, para trás. O silêncio. Ninguém sorriu na Caatinga. E agora posso fazer a trilha aqui, mais tranquila. Em paz aqui, apreciando a paisagem aqui da Caatinga. A pergunta é, se eu me perder? Se eu me perder, eu viro um cangaceiro. E passo a morar por aqui, no meio do cangaço. Não tem problema nenhum, tem muitos mocois aqui para comer. Muitas aves também. E a gente sai desivirando. Bem pessoal, depois de duas horas e meia aqui na trilha do cangaço. O tempo está bastante abafado, bastante quente. Sozinho aqui, vejam aí. No meio aqui do cangaço do sertão. Mas é uma trilha muito gostosa de se fazer. O cansaço é grande, mas nós vamos conseguir concluir, chegar até o final. O tempo está muito quente, como já falei. E não está com sol forte. Mas está as nuvens todas fechadas, carregadas. E por conta disso fica muito abafado. Aqui é o caminho. Vou mostrar aqui para frente, para vocês verem um pouquinho, como está o tempo. Esse aqui é o tempo. As nuvens carregadas. Esse aqui é o cenário. Nossa caminhada aqui é fazendo a trilha do cangaço. Fazer você não era fácil viver aqui não. Viver a ser uma vida altamente difícil e no hospital. Complicado. Mas vamos embora, vamos lá. Vamos terminar a nossa trilha aí do cangaço.